Pessoal, você já pode ir preparando a sua pipoca, o seu refrigerante ou suco, ou quem sabe até melhor, o seu hambúrguer Porque hoje nós vamos fazer uma viagem para a vida real E vamos assistir um baita filme do Noyla na vida real, junto com os admins, com outros youtubers muito legais, beleza? Então, já deixa o like aí embaixo e vamos assistir esse filme bem legal Eu sou o Noyla pessoal e hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente Porque o pessoal do PKXD me convidou para ir conhecer o escritório deles pessoalmente na vida real Então eu comprei uma passagem de avião daqui da minha casa, lá para a cidade de São Paulo E a gente vai viajar para lá juntos hoje Sério pessoal, essa viagem vai ser muito legal e eu vou mostrar tudo para vocês que tem no escritório da Afterverse no PKXD Mas ó, antes você já sabe né, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho ó Faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão e esse vídeo vai ser muito legal No meio da viagem a mala da Gigi quebrou pessoal, ela está tendo que empurrar com o pé a mala, meu Deus do céu Pessoal, eu estou aqui no aeroporto agora porque sim galera, eu vou conhecer o PKXD na vida real E é longe da minha casa, então por isso que eu estou no aeroporto, porque eu vou pegar um aviãozinho Na verdade é um aviãozão bem grande, eu vou mostrar o tamanho para vocês do avião E eu não estou sozinho galera, olha com quem eu estou aqui, olha só, olha só, olha só A Gigi veio comigo galera, a gente vai entrar no avião junto então e eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? A Gigi veio comigo Eu não preciso falar baixinho, olha só, eu vou mostrar, eu estou na janela, eu falei que era grandão o avião Vocês conseguiram ver um pouquinho aí, agora a gente vai direto para São Paulo E quando chegar lá eu aviso e mostro tudo para vocês, beleza? E pronto galera, já passaram dois dias desde que eu estava lá no avião E hoje só que é o dia do evento e eu não contei para vocês o que a gente vai fazer Hoje eu estou indo lá na Afterverse, no escritório deles Exatamente, e para isso galera, como é um evento muito especial do PKXD Eu contratei um motorista particular para me levar e ele está aqui dirigindo para mim Olha só aqui, quem está dirigindo para mim galera, o Kirinha está dirigindo Ele vai levar a gente até lá na Kirinha, como é que está aí, tá bom mano? Motorista particular, da onde você tirou essa? É, motorista particular da Kirinha Space Você que não paga metragem da gasolina não para você ver onde é que vai ficar, deixa você aqui ó, do lado da pista aqui ó Eita galera, meu salário vai todo embora Ah, é verdade, é só descontar de salário, já era, mas eu vou descontar uns 100 hambúrgueres Já era, a gasolina está muito cara galera, ó A Pri também está indo aqui com a gente A Gigi também está ali atrás E já já galera, a gente vai chegar basicamente no escritório da Afterverse Onde é criado o PKXD E também outros jogos E eu vou mostrar tudo para vocês, e Kirinha, será que vai ter coisa secreta lá? Será que vai mostrar ou não? Ah, a gente vai tentar descobrir, a gente vai tentar achar né mano? Galera, lá vão ter vários creators, não só a gente, vão ter mais uma galera que vocês já conhecem O Fidelis, a Jubis, será que o Peter Toys vai? Ah, deve estar né mano, vai muito creators e muitos admins, então deve ter bastante Vai muita gente, eu vou mostrar para vocês E o mais legal de tudo é que vão vários admins, exatamente A gente vai mostrar os admins para vocês Será que, mano, eu quero mostrar o rosto do admin para a galera Será que ele vai revelar a identidade secreta do admin? Será que ele vai deixar mostrar o rosto dele? Galera, a gente vai conhecer o admin lá, eu vou ver o rosto dele Mas será que ele vai deixar a gente mostrar no vídeo? É, ó, se ele não deixar me mostrar o rosto, pelo menos a voz a gente mostra A gente fala com ele, pelo menos a voz dele, ele vai falar aqui com vocês Não se preocupa, tá bom? Então ó, agora a gente vai falar num passe de mágica, quer ver? Ela estrada afora, eu vou, meu sonho Pessoal, a gente acabou de chegar aqui E quem a gente encontrou logo na hora que a gente chegou Olha só, olha só, olha só Piquelão, mano Olha, na moral, aqui é muito mais bonito do que eu achava Galera, tá na nossa frente Eu vou ter que virar a câmera pra vocês darem uma olhada Olha só isso aqui Mano, dá uma olhada só, galera Essa é a porta As meninas já estão lá dentro, tá? A Pri, a Jubis e a Gigi E a gente vai entrar lá agora, mano É muito lindo esse lugar Galera, olha lá, eu tô no painhão, mano Que legal, galera, mano Esse lugar aqui é, tipo, muito legal Tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui, ó Mas basicamente a gente entrou Aí tem esse telão aqui atrás da gente Aí aqui tem uma sala de uns computadores Tipo, muito, muito legais Aí aqui do lado a gente tem Mano, eu preciso mostrar isso pra vocês Olha só isso aqui, galera Tem um negócio que é, tipo, coisas da FTVS Tipo, do PKCD, roupa do PKCD na vida real Vocês estão vendo isso aqui? Olha só, tem bolsa, camiseta, blusa Mano, eu vou querer uma jaqueta dessa? Eu vou pedir pro admin Mano, eu com certeza vou querer uma dessa E tem outros ambientes que por aqui A gente vai tá mostrando De acordo com a gente vai andando aqui no vídeo, tá bom? Não vou mostrar tudo agora Porque senão perde a graça Galera, a gente tá em outra área aqui agora Que a gente vai assistir o jogo do Brasil Já começou Eu tenho que gravar rápido Mas eu quero fazer um bolão com a galera que tá aqui Tô aqui com o Marcos da FTVS Ele trabalha na FTVS Quantos você acha que vai ser o jogo, Marcos? 3x0 pro Brasil 3x0? Eu faço, sim? Vamos ver se a Bia Essa daqui, galera, é a Bia Bia, quanto você acha que vai ser o jogo do Brasil? 3x1 3x1? Pra não ser uma humilhação Eu chutei no vídeo do Fidelis 3x1 também A gente já enviou o prêmio então, beleza? Beleza Então fechou Então agora tá na hora de assistir o jogo Ficar de boas Torcer pro Brasil ganhar E depois vai rolar mais coisa A metade do jogo ainda tá 0x0 Mas a parte legal é que o Peter chegou aqui E ainda tem muita coisa pra rolar Então só queria mostrar que o Peter chegou Oi Esse é o Peter Oi, cheguei Pra quem não sabe Cheguei Se vocês não saberem Tudo bem Mas esse é o Peter Do canal Peter Ties E? Peter Games E? PKXD? Peter Games? Peter Games Ah não É o Peter Games É o vlog do PKXD Continua assistindo Que vocês vão ver Tanta coisa legal que tem Galera Agora vai começar Um tour pelo escritório Então a gente mostrou Pouca coisa Desde que a gente chegou aqui Eu só mostrei Um pouquinho Mas agora começa a parte de verdade Então eu acho que vai ser bem legal Eu também acho Tô no Na ansiedade Eu também tô Então a gente vai mostrar tudo pra vocês Cada mínimo detalhe E depois Procurar O que? Ué Alguma coisa assim É eu Ah sim sim Vai ser lá no vídeo do Quirinha Então não esquece de passar no canal dele Peter Tchau 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 Toda Tchau Tchau Gente Tchau 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 Não H ― É brincadeira Volta aqui Eu vou pedir ajuda de uma galera Porra Ali embaixo, ali embaixo eu não tô vendo espião nenhum, Kira. A gente tem que investigar. Eu não tô vendo espião em lugar nenhum, não, mano. Vem cá, vem cá. Onde? O que que tá acontecendo? O Silvio tava aqui. Oxe, não tem ninguém aqui não, Kira. Você tá vendo coisa, mano. Sumiu. Você tá vendo coisa, hein. Eu acho que... O que é aquilo ali? Felipinho. Felipinho. A gente tá trabalhando aqui na escola dos espiões. Você tá atrapalhando a gente, cara? Eu sou a mãe, eu sou a mãe. Ah, você não tava espionando a gente, não. Eu ouvi você de ouvido na conversa. Eu também. Você escutou o que a gente tava fazendo. Agora ele tá no plano, ele tá no plano. Você vai ter que ir com a gente no plano. Já era, já era, Felipinho. Já era, já era, já era. Vem com a gente que a gente vai te contar o plano. Volta aqui agora. Tá, galera, o Felipinho correu, então sobrou só pra nós. Não, peraí. Você tem que explicar primeiro o que é, depois eu penso o que é. Vem cá, primeiro você tem que ver uma coisa comigo. Você tem que ver uma coisa aqui comigo, mano. Você sabe o que tem naquela sala na nossa frente? Computadores. Computadores. Mas quem tá jogando naqueles computadores? Você, quem tá jogando ali? Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Olha lá, Kira, mano. Você tá vendo ali dentro, tem que estar ali, ó. Olha lá, mano. É o Marcos que trabalha na TV. Sim, cara. E ele é um admin, mano. Será que é admin? Lógico que é, porque eu vi no computador dele. Ele tá jogando PKXD e eu vi comandos secretos que só admins tem. Meu Deus, comandos secretos. Sim, mano. Que comandos secretos são esses? A gente tem que passar o lado pela aquela porta ali. Que aí a gente consegue ver do outro lado o que ele tá jogando. Vamos pra lá? Você tem que dar uma disfarçada, né, nós? Ah, então vamos disfarçar, então. Vamos disfarçar. Ah, a gente tá só caminhando. Só um caminhando. Não, assim, que é de boa. Ah, como é? Você quer ver essa sala aqui? Essa sala aqui? Não tem nada de estranho aqui, não, né? Eu escutei tudo. Filipinho, vem se escutou. Filipinho, fala abaixo. Ele tá quase entrando na gente. Calma, calma, calma. É outra coisa. Vamos jogar aqui. Vamos tirar a porta, né? Vamos entrar aqui pra ver. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vem cá. Vem cá. Ele tá, ele tá. Ele tá saindo, ele tá saindo. Ele tá saindo. Ele saiu da sala, ele saiu da sala. Por quê? Por que ele saiu bem quando a gente tava entrando, mano? Mano, eu não sei. Você viu? Ele percebiu que a gente ia estar aqui, mano. Ele percebiu. Você viu que eu percebi ele? Ele saiu. Será que a gente pode entrar? Ele saiu, ele tá aberto. Tá, vamos rápido então. Vamos, 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 vamos. Tá, senta aí. Puxa essa cadeira aqui, não. Cara, eu não sei. Você tá voltando. Agora você tá voltando. Peraí, o computador tá desligado. Peraí, ele tava ligado agora. Como assim tá ligado, mano? Mano, eu não sei. Eu sei que ele tava ligado agora, mas ó, não tem nada. Tá acesa a luz e tal, mas, mano... Pera, vou tentar apertar o botão pra ligar. Aperta o botão pra ligar. Mano, não tá ligando. Meu Deus do céu, Kira, mano. Tinha alguma coisa nesse computador que ele não quer que a gente descubra? Não é possível. Galera, meu Deus, tinha alguma coisa que ele não quer... Peraí, o que foi? O que aconteceu? Peraí. Mano, então, galera... Pois é, né? O vídeo vai ficando por aqui. Ô, 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 Marcos, como é que ele disse? Ficou, Marcos, a gente queria jogar o PK-XD. Temos o outro. O outro? Tem um computador que eu ia jogar. Tem um pra casa. Não é nem é desse, eu ia nesse aqui, né? É, a gente quer jogar nos dois computadores. A gente quer jogar nesse aqui, ó. Esse, esse, esse não. Ah, não. Não sei. Mas tinha alguém usando ele antes da gente? Tinha, gente. O Kira, na verdade, tinha alguém usando ele. Tinha, eu vi alguém saindo. Mas não pode ir. Esse aí, tem certeza? Não sei. Não sei. Mas não vi ninguém usando não, gente. Sério mesmo? Ah, não tinha ninguém usando o carro. Ah, tá bom, então, né? É, tchau. Obrigado. É, vamos ver esse aqui. É, vamos ver. Mano do céu, galera. Ai, mãe, mãe, mãe. Tá ali aí, vinda? Meu Deus. Pois é, vamos jogar nesse fogo também aqui, né, Kira? Você, mano, você não sabe fazer os negócios. Eu não tinha visto investigação da vida real, não, cara. O que você fez, cara? Cara, mas você não viu que ele já sabia de tudo? Ele desligou o computador na nossa cara e saiu caminhando. Ele viu que a gente tava aqui e não viu alguma coisa, né? Tá, galera, então ajuda a gente. Comenta aqui embaixo o que você acha que tinha... Felipinho, o que você tá fazendo aí atrás, Felipinho? Felipinho! Não, Felipinho! Tá, galera. Eu acho que na próxima vez eu vou chamar o Felipinho mesmo, que o Felipinho é melhor com você, Nóia. E você tá falando que o Felipinho é melhor investigador do que eu? Você tá falando que o Felipinho é melhor investigador do que eu? Você tá falando que o Felipinho... Felipinho, pelo menos se esconde, não se fala alto. Ai, meu Deus. Você tá escondendo uma caixa de senhores. Tá bom, galera. Então a gente vai ter que deixar esse vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, então não esquece de comentar o que você acha que aquele admin estava fazendo nesse computador. E a primeira pergunta, ele é mesmo admin? O que será que ele tava fazendo e escondendo da gente? Comenta aqui embaixo e não esquece. Se você quiser ser um espião como a gente, é só clicar aqui embaixo no botãozinho. Seja membro e entrar pra escolher um dos espiões, não é mesmo, Felipinho? Tá ótimo. Tá ótimo. O admin tá vindo? Ai, meu Deus. Tá bom, galera. Tá na hora de desligar. Tchau. No vídeo de hoje a gente vai jogar PKXD. Mas não é de qualquer jeito, não. A gente vai jogar na tela de um cinema. A gente reservou essa sala de cinema aqui só pra poder jogar PKXD. E como vocês podem ver, o jogo já tá ali rodando, mano. Isso vai ser épico. Então você precisa deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho. E agora, vamos ver como que a gente vai fazer pra jogar PKXD nessa tela super enorme. Tô nervoso. Tô nervoso, galera. Tô com medo de se virar alguma coisa errada, cara. Olha só. O cinema tá fechado. Só pra gente, ó. Ó, tem nem linha aqui. Tá tudo escuro. É porque na gravação parece que tá claro. Mas tá tudo escuro aqui agora. Galera, também tá na sala do cinema agora. Olha só. Tá tudo escuro aqui, ó. Mano, a gente entrou. Ramon, tamo dentro. Pedro, tamo dentro. Olha isso, gente. Olha isso. Galera, olha só, mano. Eu tô aqui na sala do cinema já. E agora a gente tá se preparando. A equipe do cinema tá ali atrás. Porque a gente vai pegar a imagem do PKXD e jogar pra tela. Então a gente precisa escolher um lugar pra sentar aqui. Porque, mano, a sala do cinema inteira nossa. Vocês podem ver que o Pedro e o Ramon estão aqui. Mas a gente pode escolher qualquer lugar. E o cinema que a gente tá não é qualquer cinema, mano. É um cinema VIP. Olha o tamanho dessas cadeiras, galera. Mano, é uma cadeira que parece uma cama. Dá pra gente deitar e ficar jogando o PKXD daqui. Isso é muito, muito, muito legal. Mano, olha que louco essa cadeira que faz, galera. Eu posso apertar aqui, ó. Mano, nossa, que vida boa. Olha que chique. Olha que chique. Aí eu posso ficar aqui. Olha, olha, olha. Deitado. Agora é só pegar a pipoca, o computador e ficar aqui jogando o PKXD. Nossa senhora. Beleza, pessoal. A gente já tá jogando, mano. Olha lá, a gente tá na tela do cinema. Olha lá, o Pedro tá lá, mano. A gente tá, tipo, jogando. E a gente tá controlando aqui. Só que a gente não vai jogar sozinho. Porque o Dread Boy acabou de me mandar uma mensagem aqui no meu celular. E ele falou, me chama pra gente jogar. Então a gente vai jogar não só no cinema, mas com um admin. Tá tudo bem aí, mano? Você deu uma bugada. Eu deu. Deu uma bugadinha. Mas tudo bem, galera. Então, ó. Vou mostrar pra vocês chamando o Dread Boy aqui na vida real. É só a gente clicar aqui e a gente clica em convidar cidadão. Aí a gente digita aqui. Dread Boy, Dread Boy, Dread Boy. Agora é só esperar. Que a qualquer momento ele deve chegar aqui. Pô, ele me dá moedinha, mano? Ele pode te dar moeda. Ele é bem poderoso, mano. Eu quero moeda. Três dias depois... E aí, Dread Boy, beleza, meu amigão? Beleza. E o som saiu na TV. Você reparou, né? O som tá saindo lá, ó. Que parada, é ele que faz a voz? Não, não é a voz dele. É o emo. Galera, desculpa. É que o Pedro, ele não sabe jogar PKJ. Só pra vocês entenderem. Ele joga Minecraft e tal. Outro jogo. Pra gente ficar mais confortável, olha só aqui, ó. Ó, Pedro. Verdade. Olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Cadê o meu botão? Galera, pera aí, ó. Você tá vendo? Fica com a perninha pra cima. Tá. Vamos dar a descansada. Não estamos peidando, não, tá? Agora, eu tenho uma coisa que eu sempre quis fazer, que a gente vai fazer agora. Eu vou chamar o Dread pra fazer com a gente. Que é jogar uma Crazy Run. Você sabe o que é Crazy Run? É uma corrida louca. É uma corrida, é exatamente. Ó, ela tá sabendo falar inglês, hein? É, bilingüe. Então eu vou desafiar o Dread agora pra Crazy Run. Pera aí. Vamos ver se ele vai topar, né, mano? Isso vai ser muito legal, né? Bora, vai. Só não sei jogar no celular. Você não sabe jogar nem no celular, nem no computador, Pedro. Tô louco, velho. E pronto, o mundo está público. E agora... Ah, na verdade, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos dar uma volta de carro. Vamos dar uma volta de carro. Tô afim de levar vocês pra dar uma volta de carro. Como o Pedro não conhece o carro e nem o mundo do PKCD, vamos levar vocês pra conhecer aqui, ó. Como que eu monto no bagulho aí? Tô de poçante. Boa, muito bem. Vamos lá. Olha só que legal. E agora a gente vai dar uma volta aqui de cinema de carro. E agora tá na hora de você conhecer o robôzão do PKCD. Pedro, olha o tanto que o robôzão fica grande da cara no cinema, velho. Olha isso. Caraca, velho. Olha isso. Daqui no cinema, o robôzão é ainda maior, galera. Olha o tamanho desse robô. Mano, é muito legal. Olha o tamanhozão. Olha o tamanhozão. Então agora vamos lá jogar Crazy Run? Pronto. Já estamos todos aqui e agora eu não vou poder fazer feio. Eu não posso fazer feio aí. E pra gente entrar na Crazy Run, é só entrar aqui no meio. Você pula aqui que a gente vai começar a qualquer momento, mano. Isso vai ser muito, muito, muito legal. Começou, galera. Vamos lá. Comenta aqui embaixo pra quem vai ser torcida. Essa é a primeira partida de PKCD jogada diretamente da Crazy Run de um cinema no mundo todo. Ninguém nunca fez isso. Então agora vamos lá. Meu Deus, olha só que eu estou jogando lá no cinema. Eu não posso fazer feio. Eu não posso fazer feio. Ai, todo mundo errou. Só porque o cara não podia fazer feio, mano. Eu não, pai. Você fez certo? Tá boa, boa. Mano, é difícil jogar pra aqui, hein. É difícil jogar pra aqui. Mas eu estou tentando. Olha a portinha aqui. A portinha aqui. Ai, ai, ai. É estranho porque tem duas telas na minha frente, mano. Você joga no PC, cara. Eu tenho que tomar. Ah, mano. Mas é porque você sabe, né. Tipo, tem duas telas na minha frente. Então é mais fácil. Porque eu tenho duas telas pra olhar. Então, muito legal. Ai, ai, ai. O Dread tá na minha frente e ele não tá usando poderes hoje. Você tá vendo? Tem poderes? É lógico que tem poderes. Ele é o dono do jogo. Ele tem muitos poderes. Ele é muito poderoso. Mas tudo bem. E eu estou juntinho com ele aqui. Eu estou juntinho com ele aqui. E passei ele. Passei ele na renda final. Agora é a verdade. Se eu ganhar do Dread Boy e do Pedro já tá bom, galera. Eu não preciso ganhar de todo mundo pra mim, não. Tem ganhar de todo mundo pra mim. Não, não. Tem ganhar de todo mundo pra mim, não. Só de... Só do Pedro. Ai, ai, ai. Beleza. A porta aqui. A porta aqui. Será que eu vou chegar no pódio? Ah, não tô no pódio, mano. Você tá no... Você não tá no pódio. Pedro. Pedro, você tá muito longe ainda. Pedro. Você tá de... Mano, você é louco, velho. Você jogou no seu lado. Mano, você tá... Pedro, você tá... Você tá no começo ainda. Mas tá tudo bem. Eu cheguei em quarto e o Dread chegou atrás de mim no quinto lugar. Beleza, Pedrão. Se você não foi tão bem na Crazy Run, você... Você acha que você é mais habilidoso em jogos de tiro? Pô, eu espero que sim. Ah, então tá bom, galera. Então, ó. Eu vou levar o Pedro aqui para o Gun Arena. Que é esse minigame muito, muito legal. Só que ele é de tiro. Então você vai ter que ser profissional, beleza? Tô ferrado. É, eu também tô. Então vamos jogar agora um chute. Beleza, galera. Começou uma partida aqui do chute. E agora, Pedrão, agora é a hora que a gente tem que representar, hein? Agora é a hora que a gente tem que representar. Você nunca jogou esse minigame antes, né? Verdade, você nunca jogou PK-XD antes. Então, ó. Basicamente, tudo que você tem que fazer é mirar e acertar nas pessoas. Como você nunca jogou, eu vou pegar uns pontinhos aqui em você logo, ó. Porque você é noob. Você é noob e aí tem que... Beleza. Você me marcou. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Mas eu que não aguentei. Ó. Vou pegar aqui mais um pontinho. Beleza. Mano, o Dread Boy já tá com três pontos já. Ele acabou de entrar. Como é possível isso, mano? Ah, tudo bem, galera. Então vamos aproveitar aqui, ó. Já que o Pedro é noob, a gente pega pontinhos em cima dele, né, galera? Tem que aproveitar. Não, não vai não. Não vai não. Ah, você saiu mesmo. Cara, você... Você sumiu. Não, tá bom. Tá, você tá ganhando minha tela. Lógico, eu tenho que saber onde você tá. Ah, te achei. Te achei. Agora você acha que vai escapar de mim, é? Você acha que vai escapar de mim? Mas não vai não, meu amigo. Você não... Ai, 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 ai. Peraí, peraí, peraí. Toma, toma, toma. Ai, ai. Nossa, pegou um lançador bom. Nossa, pegou um lançador bom. Peguei? Pegou esse lançador bom. Só que o outro é melhor. Vermelho, viu? Fica a dica. Então, peraí. Então, toma essa. Então, toma. Ai. Ai. Você me matou. Vai, toma. Toma, toma. Perdeu pro noob. É, perdi pro noob. Ai, isso que é pior. Morrer já é ruim, galera. Morrer pro Pedro, então, tipo, é muito ruim. Olha lá na tela, olha lá. Eu nas suas costinhas. E mais um pontinho para o Noilo agora. Isso quer dizer que eu venci de novo. Não tem chance pra ninguém, galera. Na tela do cinema, eu já sou bom na tela do computador normal. Na tela do cinema, então, ó, campeão dos campeões. Então, agora, galera, pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu acho que a gente precisa finalizar fazendo uma dancinha. Pedro, cadê você que não tá ali? Mano, qual que é a casa? Mano, não é casa. A gente tá aqui na frente, aqui, ó. Mano, é só você olhar pra tela. Galera, o Pedro não tá se localizando. Tem uma tela de cinema na frente dele, tipo. Tá gigante aqui, ó. A frente da torre, ó. Olha o tamanho da torre. Olha eu, cadê? Pronto, agora sim. Vamos nessa! Ai, meu Deus. Eu não posso ser barbeiro também, né, mano? Tá me xingando de novo e o cara tá dirigindo. Ó, 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 ó. Beleza, beleza. Por que você não foi na contramão? Porque senão eu fico mais lento, ó. Ah, tem os dentes de trânsito aqui. É lógico. Você acha que pode ficar indo na contramão? Que não pode. Pegar se dentro é bagunça, não. Então, pronto, galera. Ó, a gente tá saindo do cinema. Vamos deixar aí o PKXD rolando, porque o PKXD é um jogo muito legal. Ó, é o seguinte. Todo mundo tem que conhecer o PKXD, né? Então, ó, tá lá na tela, você pode ver. A gente vai sair, vai deixar aí jogando. Então, ó, queria agradecer ao Cine Araújo por ter dado essa incrível oportunidade de deixar a gente jogar o PKXD na tela do cinema. E, ó, vamos chegar aqui mais perto. Por quê? Porque aqui perto a gente consegue, ó, vocês conseguem ter, mano, noção do tamanho que é uma tela de cinema. Você já viu no cinema, né? Todo mundo já foi no cinema. Mas, de pertinho do PKXD, olha a diferença, galera. Olha só a diferença, ó. Aqui é o PKXD e ali é a tela do cinema. Então, o Cine Araújo, muito obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente jogar. E se você quer assistir filmes, ó, mano, sério, venham no Cine Araújo. Aqui no Shopping Piracicaba tem essa sala incrível, incrível, incrível. Mano, tem essas poltronas, Pedro, ó. E não é só aquela, ó. Essa daqui, ó, olha como é legal. Olha, 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 olha. E você pode ficar aqui, ó, deitadão. Com o ar-condicionado. Vendo o Noylan dançando. Eu acho que a galinha queria ficar vindo dançando. É melhor ver um filme, né? Vendo é gato de botas, avatar, é bem legal. Fechou, galera? Homem-formiga. Homem-formiga. Homem-formiga tá bem legal também. E é nóis, gente. Eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e tchau. Ô, Kira, mano, eu acho que eu enjoei de jogar PKXD. A gente podia fazer uma coisa diferente, né? Para de ser besta, mano. Vamos jogar, vamos continuar jogando. Mas, mano, mas você não cansa de jogar PKXD? Não. E se a gente fosse pro PKXD na vida real? Tá, mas você tá com medo de perder pra mim na Crazy Run, né? Por isso que você quer parar de jogar. Não, lógico que não, mano. É porque eu acho que tem coisas mais legais do que fazer. Tipo, ficar jogando PKXD o dia todo. E que PKXD da vida real, mano? Dá uma olhada aqui pro lado. Ai, é verdade. Mano, só que assim, não é tão legal quanto o PKXD daqui do jogo. Lógico que é, velho. É tudo igual o PKXD da vida real aqui. Tudo igual? Tudo igual. Você nunca reparou? Tá, e que... Polôzinho, eu quero ver então. Mano, encontra uma caixa secreta aí pra você ver. Tá, eu acho que tem uma aqui atrás do robôzão, mano. Vai ver, pega... Vai aí na caixa secreta. Olha aqui. Olha só. Agora, olha pra onde você tá sentado, velho. Tá vendo só? É uma caixa secreta do PKXD. Caraca, eu tô vendo aqui, é igualzinha. É, pois é. Você tá vendo só que legal, mano? É uma caixa secreta igual a do PKXD, só que tipo, na vida real, tá vendo? Mano, é verdade. Eu tô aqui bem na frente dela dentro do PKXD, tô olhando uma de um lado do outro, é igualzinho. Tá vendo só? E nesse mundo que a gente tá, tem mais um voltão de coisa que é igual o PKXD, só que na vida real. E a gente pode conhecer tudo, que tal? Bora, vamos ver se ele é tão igual quanto aqui no PKXD que eu tô jogando. Tá, acha alguma coisa aí pra eu te mostrar, então. Sei lá, uma árvore. Será que tem árvore aqui? É... É... Não, mas olha, tem um jardim, mano. Tem um jardim, igual o da praça do PKXD. Deixa eu vir aqui pra prazinha, então. Pera aí. Tá, vamos lá. Enquanto o Quirinha tá chegando na praça do PKXD, a gente vai pra praça do PKXD na vida real. Olha só que legal. Olha só, mano. Tá vendo? Mano, você tá aí na praça? Não é bem parecido? Mano, é igualzinho, cara. Olha só que legal, galera. É a mesma planta que vocês estão vendo no celular do Quirinha, só que tipo, na vida real. Até é um negocinho que muda de cor, só que não tem aquele botão. Ah, também não tem o botão. É, mas não tem o botão mais aqui. É, não tem o botão. Eles tiraram depois da última atualização, mano. Hum, olha, coisa legal de saber. E olha, mano, olha só quem tá aqui do meu lado. Mano, é o Admin. É o Admin, mano. E essa daqui, pessoal, é a Gossip Girl, só que na vida real, mano. Ela é muito fofinha, não é? É, ela é muito bonitinha, mas eu sei que tem um defeito, não é? Defeito? Sim. Ela não tem aquela... Já sei, posso falar o que eu acho que é? Eu falo. Que ela é fofoqueira. Esse é um defeito. A pessoa fica fofocando. Mas é o de fofoca dela. Ah, mas... É uma coisa que tem no PKXD, mas não tem na vida real. Mano, se bem... Ó, o tênis tá igual. Tá tudo... Não, tá tudo igual. É a linha, Noiland. Tá a blusa dela. A blusa dela tem uma linha igual a sua? Não é igual a minha, mas é parecida. Que legal, ó. Então, galera, então... A Gostepiclo da vida real não é tão parecida igual a do PKXD, não. Agora, pessoal, tá na hora da gente testar as roupas do PKXD. Será que elas são iguais as da vida real ou não? Eu acho que no meu caso, não, mano. Porque aqui só tem calça embaixo de mim. Não tem nenhuma roupa, Noiland. Pera aí, pera aí. Deixa eu olhar. Isso tá bem estranho, Quirinho. Isso tá bem estranho, ó. Olha aí. Ah, pera aí. Mano, mas é porque você usa uma calça igual essa no PKXD. Menos o fogo. Tá vendo só que legal? Mas eu não uso duas calças. Não usa duas calças? Ah, mas só por vez. Tá bom. Entendi. Mano, ó, vamos ver se a gente conhece essas roupas aqui. Eu não sei que calça é essa e nem essa, mas essa daqui eu sei qual que é. Essa daqui. Ah, eu sei qual é também. A mentira eu não sei. É da atualização do K-pop essa daqui. É, verdade, mano. E essa jaqueta, de qual atualização que é? Ah, essa é Gravidade Zero. É muito famosa. Essa é Gravidade Zero. Será que vai ter Gravidade Zero esse ano, mano? Ah, eu não sei, mano. Mas se tá aqui no PKXD da vida real, pode ser que quer dizer alguma coisa. Vai, time Vox! E agora, pessoal, tá na hora de a gente conhecer as coisas mais legais que tem no PKXD da vida real e no PKXD do jogo mesmo. Você sabe qual que é, querido? O Roboão! O gigantesco robozão. A gente vai entrar nele, galera, e mostrar como que são os minigames do robozão, só que na vida real. E a última coisa agora, galera, que a gente vai testar pra mostrar pra vocês o que é parecido do PKXD de verdade pro PKXD da vida real é a Crazy Run. Eu vou mostrar pra vocês como que é pra jogar Crazy Run na vida real. Tá, galera, basicamente, gente, partiu na vida real. Eu vou tentar mostrar pra vocês, só que, mano, eu tô com a mão machucada. Que hoje eu já passei o dia todo gravando, galera. Mas, ó, a gente tem que passar no meio desse negócio aqui. Mano, a última vez que eu entro num negócio desse, eu era criança. Ai, meu Deus, tá. Mas aí a gente vai subindo, 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 subindo. E aí, quando a gente vê, a gente chega aqui no final. E como na Crazy Run do PKXD, aqui a gente tem caminhos pra ir. A gente tem que escolher o melhor caminho. Será que o melhor caminho é esse escorregador ou esse daqui? Ai, ai. Eu vou testar esse verde, porque aquele outro eu já vi. E parece bem grandão esse verde, mano. Tá, galera, eu tô dentro do negócio verde aqui, mano. Mas, mano, eu sou muito grande pra isso daqui. Então, eu vou testar esse verde aqui, ó. Ai, eu lembro aqui, ó. Olha só, mano. E aí, a gente sai aqui. Eu acho que o certo era eu cair na piscina de bolinhas. Mas eu não caí, porque eu sou grande. E então foi isso, pessoal. Essas são as coisas do PKXD que são igual ao PKXD, só que na vida real. Mas pra você conhecer todo esse mundo, você vai ter que vir aqui pra Barueri, na cidade de São Paulo. Exatamente, porque aqui tá rolando esse enorme parque que vocês estão vendo. E lembrando que no dia 8 de abril eu vou estar aqui pra tirar foto com todos vocês. Dá um abraço, dá um cheiro, comer um hambúrguer, fazer o que vocês quiserem, beleza? Então, se você quiser vir me conhecer, você não paga nada pra vir aqui. É só entrar no meu Instagram, porque aqui tem mais informações e você vai poder saber como que você pode vir me conhecer. Beleza, pessoal? Então é nóis. Eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.